Salve, salve, CACedista! Espero que você esteja bem. Sente-se aqui comigo. Vamos bater um agradável papo de jardim sobre a arte de amadurecer, no CACD e como CACedista. Amadurecer. Verbo. Tornar-se experiente ou maduro. Tornar algo mais elaborado após profundo período de reflexão. Tornar equilibrado e harmonioso. Aprimorar-se, elaborar-se, desenvolver-se. Saber esperar o tempo das coisas é sinal de amadurecimento. Amadurecer é aceitar o fato de que a vida raramente nos traz exatamente o que desejamos, como desejamos e na hora que desejamos. Mas o que queremos eventualmente chegará se tivermos paciência e trabalharmos de modo abnegado. A juventude é a fase mais fértil da vida e também é de maior impaciência. Em geral, o público CACedista compõe-se majoritariamente por jovens entre 20 e 25 anos. E jovens, como mostra a experiência humana, tendem a querer resultados rápidos. Não tome isso como uma crítica, ok? É só uma constatação. Eu era assim aos 20 anos. Acontece com todo mundo. Buscar resultados rápidos no CACed é improdutivo. Leva tempo fazer uma construção apurada de sentidos num concurso de natureza tão complexa pelo volume de conteúdos, pelo entrelaçamento das disciplinas, pelas interseções dos temas. Tudo o que envolve o CACed gira em torno de amadurecimento. Precisamos amadurecer, ideias, percepções, sentidos, pontos de vista e até amadurecer como pessoas. Quando você assume, sem reservas, a responsabilidade de perseguir um objetivo de vida que te força a trabalhar com foco, decisão, boa vontade e responsabilidade, de certo você amadureceu. E isso é fabuloso. Não se amadurece, porém, da noite para o dia, nem a partir da experiência dos outros, nem com a tentativa de burlar o tempo que a todos subordina. Nesse sentido, a pressa é arqui-inimiga da perfeição. Para que a gente amadureça como CACedista e possa ter uma história de sucesso da qual nos orgulhemos, é preciso continuar caminhando, com paciência e diligência, e esperar os frutos do estudo amadurecerem. Você já entendeu que amadurecer para o CACed leva tempo. Assim, não lute contra o tempo. Faça dele um aliado. Faça-o trabalhar a seu favor. Comemore cada capítulo vencido, cada resumo finalizado, cada questão correta. Comemore as pequenas vitórias cotidianas, que somadas, farão você avançar. Um pouquinho de cada vez, todo dia, faz volume. Tem gente que abre mão de estudar meia hora, porque não tem 11 horas líquidas para direcionar ao CACed. Quem faz isso, se esquece de que meia hora por dia, correspondem a 3 horas e meia de estudo por semana, a 14 horas por mês e a 168 horas estudadas por ano. O que é melhor? Estudar meia hora por dia para o CACed? Ou perder a oportunidade de estudar 168 horas por ano para o concurso? Talvez pareça pouco, mas os resultados no CACed eventualmente aparecem para quem se empenha em obtê-los e dá o melhor de si com as condições que tem. É no caminhar que a gente amadurece como CACedista e para o CACed. O CACedismo é a pré-construção de potenciais diplomatas. Por isso, tempo, trabalho, paciência e maturidade andam juntos no universo CACedista. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com toda a comunidade CACedista. Bons estudos, sucesso e vamos juntos até o Itamaraty. Música Música Música